Bom dia Bom dia Bom dia, eu vou no doutor Alexandre 51 quilos Vamos ver Se o aparelho ficou pronto Pra não encher mais os dentes Bom dia Você tá bem? Uhum Bom Não sei se você tá lembrado, eu vi que umas noites de semana por causa do farol Chegou o outro Você pode trocar? É que esse daí eu não sei, parece que ele não ilumina tanto Nossa, parece que de noite ele não ilumina muito bem Eita, caiu a árvore Vou comprar umas carninhas Tchau 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 Tchau